Essa noite foi punk, galera, foi punk, foi punk, porque... Ih, a gurizada zoou, era uma e a noite pouca, quase uma hora da manhã. E a gurizada zoava, zoava, zoava. Uma igrejinha dessa é boa pra casar, vocês não acham não? O cafezinho tava bom? Ótimo. É ele que fez, ó. É nóis. Ele que fez. Obrigado, tá, gente? Nada. Vamos dar força em vocês. Bocazina. Bom trabalho aí pra senhora, viu? Que você tem um dia abençoado hoje. Agora a galera tá aqui, ó. Se aprontando. Pra começar a caminhada aqui, ó, então... E eis que a chuva apareceu no nosso rolê. Bom dia, povo lindo deste Brasil varonês. Tamo aí, ó, acordando agora. Aqui no Corrego do Ouro. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Você que nunca chegou aqui, tá chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Peço que você se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito. E quero pedir muito que você deixe um comentário aí. Porque isso ajuda muito aqui o crescimento do canal. Geralmente eu não peço essas coisas, mas... Queria pedir muito que você deixasse um comentário. Porque o YouTube entende que isso é... Isso é bom, tá? Eu tô aqui no Corrego do Ouro. Um barriozinho, cidadezinha, uma vilazinha. Aqui em Macaé. E a gente tá indo pras missões aí de turismo dentro do carnaval. E... Essa noite foi punk, galera. Foi punk, foi punk. Porque... A galera... Paramos na praça. Ó. Deixa eu levar vocês lá fora, se vocês poderem ver. Agora a gente consegue ouvir o som dos pássaros e tal. Mas... Aqui, ó. Tem a quadra de futebol. Ali, do lado da polícia. E o parquinho das crianças. Aqui. E a gurizada zoou. Era meia-noite e pouca. Quase uma hora da manhã. E a gurizada zoava, zoava, zoava. Ai! Quem tá acordando aqui também? Ai, ó. Tá acordando lá dentro. Pela manhã. Esse é o ACMI, meu amigo. A gente tá fazendo essa tripzinha junto. Aqui mesmo, na nossa região. Né? Ele também tá tendo a experiência dele de viver, né? Essa rotina aqui, né? De morar em Kombi. E ter essas experiências de viver em Kombi Rame também. Aqui, ó. Paramos do ladinho da igreja. Tá fechada ainda? Olha o reflexo lá, ó. A igrejinha tá aqui. A igrejinha ainda tá fechada, né? Vocês vão precisar da manhã agora, galera. Vou falar pra vocês. Olha que é uma igreja bonitinha. Olha só. Olha. Ó. Muito bonitinha, né? Então, uma igrejinha dessa é boa pra casar. Vocês não acham, não? Olha aí, ó. Quem sabe um dia, no caso. No caso, uma igrejinha dessa, ó. Quem sabe, né? Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês algumas outras coisinhas que tem aqui nessa praça. O dia amanheceu, galera. Muito perfeito. A gente vai lá pra aquele canto lá hoje, ó. Lá pra aquela ribanda de lá. E aqui... Já tem duas coisas importantíssimas pra nós. Acho que isso aqui é do tempo, ó. Vai dar praça. Do outro lado da calçada também tem outra ponte d'água. E tem um poste ali. Eu tô usando o quimpo, né? E aí, já sabe. Às vezes eu tô falando... Parece que eu tô falando sozinho. E aí também tem um poste ali, tem energia. E agora que eu vi, você vê a internet liberada aqui também. Da prefeitura de Macaré, gente. Olha que maneiro. Eu vou testar e vou contar pra vocês se funcionou ou não. Aí. Internet. Wi-Fi Macaré. Top, hein? Parabéns, Macaré. Agora vamos ver se funciona. Aí, meu povo. Vai rolar um cafezinho da manhã agora aqui na Comidação Vinha. Por enquanto, só tem água. E o fogo ali. Café ali embaixo. O café aqui embaixo. O pó. O pó tá aí. E agora é esperar o café porque vai começar o nosso dia de aventura. E aí, ó. Um nozinho café. Pãozinho com o bicho morto dentro. Bicho morto é mais na goela. E tamo aí. Chegou a tiazinha aqui também que tomou cafézinho com a gente. O cafézinho tava bom? Ótimo. É ele que fez, ó. É nóis. Ele que fez. Obrigado, tá, gente? Nada. Nada. Dá força pra você. Bom trabalho aí pra senhora, viu? Que você tem um dia abençoado hoje. Viu? E é isso aí, galera, ó. E assim a gente vai construindo a nossa vida com as amizades que estão no caminho. Agora, vamos lá pro ponto de encontro com a galera que hoje tem. E do nada o tempo virou, meu povo. E do nada o povo chegou. Aí, ó. Galera que vai pra trilha hoje aqui. Tamo começando agora a trilha da Cachorra da Fortuna. Essa é uma trilha que já tem vídeo dela no canal, mostrando no início, meio e fim. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição como chegar nessa cachoeira. Então, a gente vai ter alguns lances aqui, alguns momentos desse dia. A galera tá um pouco em silêncio aí, ó. Tão preocupado com o que vai acontecer durante o dia. A Renatinha tava comigo lá em Bitpoca naquele vídeo que eu gravei e não editei porque os arquivos ficaram travados quando eu mudei de celular. Mas um dia eu vou editar esse vídeo. e aí vocês vão ver aí o rolê que a gente fez em Bitpoca aí em dezembro. Viu, galera? Então, bora lá. Vamos começar aqui o nosso dia. Vamos nos acompanhar aí. Chegamos num trecho muito divertido, meu povo. Olha como é que tá, ó. Meu pezinho, ó. 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 Agora a galera tá aqui, ó. Se aprontando pra começar a caminhada aqui. Então, eu vou fazer aquele papel de égua. Aí, ó. Olha aquele papelzinho pra ver se vai que a gente consegue um videozinho aí. Agora, agora, agora que eu... Vai lá, gente. Vamos lá, colaborem com o gente lida. Colaborem, colaborem. Ai, que delícia. Se não for, vai todo mundo pra bala. Mas vai todo mundo. Aí, agora aqui, ó. Lá vem família. Lá vem família pro Bel junto. É, não. Tô aqui filmando pra ver se... Claro. Aqui, ó. Vai direto. Mas, pelo visto, vocês entenderam que é só pisar no pé. É, só pisar o... Olha aí, ó. Pensei que tinha acabado, mas não acabou não, meu povo. Tá aí, ó. Olha isso. É a parte mais gostadinha da trilha. A ideia é... Olha, a Catarina quase vai com a vala. Ai, essa é uma delícia. Aí, ó. Cadê, Glice? Já tô tirando aqui o meu skin cast. Vem daí. Esse barulho é de barro. Correto? Barulho alto, tá? Aí, meu povo. Mas... O sonho é ver alguém tomar a vaca, cair, se encher de lama. E eis que a chuva apareceu no nosso rolê. Gliceano ficou lá embaixo com o Everston e o Arthur. E a gente veio pra cá, ó. Pra se esconder aqui um pouco da chuva. Também ficar de olho. porque se aqui, ó, embaçar, se esse lado de cá embaçar, aí é hora de subir pro mato. Porque... É a hora que a água desce. Então, vamos aqui de olho pra orientar a galera que tá lá embaixo e ficar por aqui também pra ficar de olho pra ver se não vai acontecer nada diferente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. essa trilha aí várias vezes, né? Mas como eu digo, galera, nunca é igual. Mas não adianta você... Ah, neném. Pô, essa trilha de novo. Olha aí. Choveu lá em cima. Mas choveu com força. Sem brincadeira. A trilha hoje atrasou pelo menos uma hora. Era pra gente ter chegado aqui a três, né? Três e meia. Já são quatro, quatro e meia. E agora a gente vai partir pra gente também tem que tomar um banho e seguir estrada. Tá? Porque agora a gente vai partir pro Sana e acompanha aí com a gente. Valeu? Tchau. 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 Tchau.